Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Unira Madalena, atualmente no curso de Aprendiz da Copa, eu sou conhecida como Madalena. Eu tenho 17 anos, estou cursando o terceiro ano do ensino médio na Escola Goiás e o porquê que eu me inscrevi aqui foi porque eu sou literalmente apaixonada por futebol, pela seleção brasileira, todas as seleções que tem na Europa e tudo mais. Eu acompanho futebol desde pequena com o meu irmão, indo em vários estádios, eu sempre tive esse caminho todo dentro do futebol. O meu sonho antes não era ser mais para o lado do futebol assim, o meu sonho era ser jogadora de basquete, portanto que eu fazia parte de um time de basquete profissional, mas eu estou aqui para tentar incluir mais meninas assim dentro do futebol, tentar ser uma delas no meio do jornalismo esportivo.